Olá, eu me chamo Etienne Santos Costa, sou graduanda de licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Maranhão, bolsista, PIBIC, CNPq, orientada pelo professor Luciano da Silva Façanha, professor do Departamento de Filosofia da UFMA e professor do mestrado acadêmico interdisciplinar em cultura e sociedade. Meu trabalho tem como tema, paradoxo da ilusão realista no romance filosófico da ilustração, possibilidade de articulação entre arte e verdade. A Europa do século XVIII foi o cenário de notáveis conquistas no campo epistemológico, sobretudo no âmbito filosófico e científico. Esse momento histórico ficou conhecido como o século das lozes. O iluminismo tornou-se um movimento intelectual divulgador da razão e o centro de expressão do século. A razão configura-se desse modo como norteadora dos caminhos. Pouco se dava espaço para as escritas sobre imaginação e sentimentalismo. Nesse sentido, o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau publicou em 1761 o romance epistolar Júlia da Nova Heloisa, cujo conceito principal é a virtude. É um romance epistolar em que Rousseau utiliza dos sentimentos para propagar os conceitos de sua filosofia, a saber, o retrato das paixões e desejos de uma sociedade corrompida e a elevação moral dos indivíduos cultivados através da virtude. Essa pesquisa tem como objetivo geral analisar a interdisciplinaridade que é entre a filosofia e a literatura, na problemática da recusa da narrativa romanesca, a desconcertante conversão pública à cultura do romance pelos filósofos da ilustração. Específico, examinar os fundamentos baseados na ordem estética e moral que mantinham os escritores em guarda quanto ao romance. Investigar os paradoxos do romance ao enveredar pelos caminhos da filosofia do iluminismo. Refletir sobre a relação entre romance e filosofia quanto à possibilidade de articulação entre arte e verdade. E relacionar a crítica elaborada pelos filósofos entre a relação da cultura do romance e a sociedade vigente, com o momento em que é observado no romance uma linguagem muito mais apropriada à modernidade. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho ocorreu a partir da análise teórica, abordagem crítico-reflexiva interdisciplinar e interpretação hermenêutica bibliográfica. Por se tratar de uma pesquisa de caráter interdisciplinar na área de ciências humanas, houve um levantamento de material bibliográfico acerca da historicidade da filosofia e da literatura. Além disso, o grupo de estudo e pesquisa interdisciplinar de Angex Rousseau, UFMAFAPEMA, CNPQ, sob orientação do professor Luciano da Silva Façanha, possibilitou, através de reuniões, discussões crítico-reflexivas e exposição de trabalhos, o desenvolvimento e avanço desta pesquisa. Como resultado desta pesquisa, foram apresentados trabalhos em eventos regionais e nacionais, na modalidade de comunicação oral e publicação em análise e-books. Além disso, houve participação na semana acadêmica do programa de pós-graduação Interdisciplina em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão, bem como participação no Encontro Humanístico da UFMA, publicação de capítulo de livro e publicação de trabalho completo, entre outros trabalhos. Desse modo, Rousseau inaugura, através de seu romance no Século das Luzes, o conceito de aproximação entre razão e sensibilidade. A razão inaltecida no iluminismo não seria substituída, mas poderia aliar seus sentimentos enquanto propagador de conhecimento. Ademais, Rousseau aproximar filosofia e literatura no século dominado pela razão Por fim, as referências.